Hoje eu vou mostrar pra vocês dois copos que saíram aqui na loja O primeiro copo era um chocolatudo com creme de ninho O que é o chocolatudo? Leite condensado, leite ninho e o creme de avelã Já o outro copo era de 300ml com leite ninho, avelã e Kit Kat Bora lá montar ele então pessoal Galera, primeiro de tudo você tem que saber que o açaí tem que estar em uma consistência cremosa Independente da marca, o açaí chega nesse ponto A partir de você tirar ele do freezer e esperar mais ou menos um tempo Não vou te falar o tempo exato Vai depender o quanto de calor está na sua cidade Quanto mais calor, mais rápido derrete Você tem que sempre ficar atento a isso Então o açaí pra ficar cremoso uma média de meia hora aí fora do freezer Fica muito fácil pra você trabalhar desse jeito E a cremosidade dele é sem igual né pessoal, independente da marca Aí agora a gente tava apertando o açaí e a gente aperta sempre bem Já pensei várias vezes em fazer o açaí sem apertar Mas fica muito feio, fica com vácuo Sem contar que o cliente não gosta, reclama Então é mais fácil fazer desse jeito mesmo Agora a gente coloca mais leite condensado aí nesse copo O outro copo não vai E a gente vai repetindo todo o processo Só que esse copo agora vai com avelã e creme de ninho Galera, se liga só na mistura que fica Depois que você aperta a próxima camada de açaí Como que fica marcado o creme de avelã e o creme de ninho Fica muito top Não sei vocês, mas eu acho muito top quando acontece isso E o outro copo agora a gente também ia começar a montar a próxima camada Que ia ser com o leite ninho e o creme de avelã Lembrando que Kit Kat, qualquer óleo de chocolate a gente coloca só em cima Porque no meio, em contato ali direto com o açaí Ele murcha, então o cliente vai reclamar também E mais uma dica que eu tô escutando muito O pessoal tá perguntando muito pra mim também Como eu conservo meus morangos Galera, é o seguinte, morango é igual açaí O pessoal fala, ah meu açaí derrete muito fácil O que eu faço? Troca de caixa, certo? Tem que vender o açaí ali É igual uma vez eu conversei com um colega meu Perguntei pra ele o que eu tenho que fazer pra açaí não descongelar Ele falou, tem que vender Então é o que vocês tem que fazer, sabe? Se vocês tem uma caixa de reserva sobrando Sempre usa ela também, vai trocando uma em outra Porque daí o açaí não descongela tão fácil assim Já em relação ao morango Compre um potinho bem vedado de frutas mesmo E vai cortando na medida que você for usando Ou se você tem muito medo de perder o morango Ou o cliente reclamar que tá com gosto de água e tudo mais Corta na hora pra ele que você vai evitar 90% desses problemas aí Eu já fiz muito isso, já cortei kiwi na hora, morango na hora Só que chegou um tempo que a demanda tava alta Então não tinha o que eu fazer Eu tive que optar por cortar antes as frutas Mas eu também não fico exagerando Se eu vejo que vai sair muita fruta Eu corto bastante já Eu corto aí 4, 5 caixinhas de morango Mas geralmente eu corto só 2 caixinhas, pessoal, por dia Depois conforme for precisando Lá pras 6 horas da tarde Eu já reponho os morangos cortados Tanto kiwi também Pra finalizar esse copo aí A gente tava colocando na última camada Lembrando que esse copo, galera De 400ml, de 500ml na verdade Ele custa 23 reais E o outro copo de 300ml custa 14 Então é uma diferença aí bem boa Mas as ml também tem uma diferença grande De 200ml E é o seguinte, ó Tô colocando mais um pouco de açaí ali E por quê? Eu tirei um pouquinho ali Porque se não ia fechar Mas vocês viram que faltou um pouco de açaí? Então é assim, galera O pessoal também reclama de vez em quando Nos meus vídeos Falando que eu quero lucrar tanto Que eu tiro o açaí do copo Nada a ver, galera Eu não quero lucrar mais ou menos Eu quero que o cliente fique satisfeito E imagina você entregar um copo derramado pro cliente Com açaí tudo em volta e etc Parecendo que o motoboy dançou pra entregar É isso que acontece se você deixar o copo muito cheio Ele vai vazar Até ele chegar na casa do cliente Se tiver muito calor Ele vai vazar tudo ali No conteúdo do copo por fora Olha esse copo que eu falei pra vocês Top demais, né, galera? Olha o jeito que ele ficou Esse copo vale 23 reais Pode ter certeza que o cliente paga Aí o último copo eu coloquei Kit Kat Eu ia colocar um só Mas eu decidi colocar dois Porque um tava muito pouco Mais uma coisa que eu quero falar pra vocês Não cortem chocolate antes E coloquem em potinho Galera, o chocolate é pior que frutas Ele murcha Então o segredo que eu falo pra você É cortar sempre na hora Igual eu aí, ó Coloca num potinho Os chocolates que já estão abertos E é isso O copo tá finalizado Se você gostou Só se inscrever no canal E deixar seu like O resultado deles Vem agora pra você Comenta aí Qual você compraria E qual você achou mais bonito Até o próximo vídeo Não esquece de ativar o sininho Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho